Muito bem amigos do Mais Esportes, deu pra perceber que hoje não estamos no Atlético, e sim em um condomínio. É que hoje vamos conhecer um personagem do Dragão, um jogador que chama atenção tanto dentro de campo quanto fora de campo com o seu visual. Vem comigo, vamos conhecê-lo. O William Barber, conosco nesse Mais Esportes, fala aí William. Beleza? Tudo bem rapaz? Eu? Beleza. Podemos adentrar a sua residência e conhecer um pouquinho da sua intimidade? Chega aí, pode entrar. Vamos aqui conhecer então um pouco da intimidade da casa do William Barber. Deu pra perceber um pouco da bagunça, né? Certamente é porque a chefe maior não se encontra. Não, não. Tá no Rio. Foi visitar a família e me deixou aí, me largou, mas tento cuidar um pouquinho, mas sabe como é que é homem, né? Homem prefere deixar tudo bagunçado, mas a gente dá um jeitinho aqui. E aí quando ela chegar vai ter uma bronca também, né? Tem, tem, mas eu vou dar uma arrumadinha aqui pra não ter aquela bronca, ó, bem forte. Tá certo, vamos conhecer um pouquinho aqui da casa do William Barber. Aqui no Mais Esportes. Olha aqui, rapaz, uma figuraça. Quem que é esse cidadão aqui, ô, ô, Barber? Esse aí é meu primo. Tava lá no Rio e eu trouxe ele aí pra ver os Jogos da Finais aí. Tá aí desde sexta-feira passada. Tá certo, vamos aqui se acomodar aqui na residência do William Barber. Rapaz, você mora bem, né? De frente com o Parque Flamboyant. Pode acompanhar bem aí o visual. Aliás, você está gostando da cidade de Goiânia, Barber? Sim, sim, desde quando eu cheguei aqui fui bem recebido pelo Atlético e depois que eu comecei a conhecer a cidade, andar pela cidade, as pessoas me receberam, os torcedores do Atlético, muito bem. Tem torcedores de time rival também, falaram que gostavam do meu futebol. Mas sabe que quando tem jogo entre o time deles, eles já atuam se contra, mas todo mundo me recebeu bem, graças a Deus. E é um ambiente muito bom. Agora, quando você recebeu a proposta do Atlético, ainda você jogava no Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O que veio à sua cabeça, assim? Qual a imagem? Você conhecia o Atlético? Conhecia um pouco da cidade de Goiânia? O que passou na sua cabeça? Não, eu não conhecia o Atlético. Conheci o Atlético de ver jogos. Mas conhecia a cidade de Goiânia, não conhecia, ouvia falar já, mas não sabia. E quando eu fiquei sabendo que eu poderia vir para o time do Atlético, eu comecei a procurar, entrar, ver a estrutura. E gostei muito e entramos em um acordo. O meu empresário conversou com o Vasco, conversou com o Atlético. Entrou em um acordo e graças a Deus deu tudo certo e eu pude vir para cá e estar ajudando o Atlético nesse campeonato do Goiânia. Você se sente totalmente feliz aqui no Dragão? Sim, sim, acho que foi bom para mim. Eu estava no Vasco, também estava bom. Eu fiz uma bela campanha pelo Vasco, um time que me levantou, que me mostrou para o mundo. Eu tenho que agradecer muito ao time do Vasco, à diretoria do Vasco que me contratou. Mas estou feliz no Atlético, graças a Deus, aí estamos prestes a disputar uma grande final contra o Goiás. Então é só felicidade e agradecer a todos que sempre vêm me apoiando. Olha aqui, desde sua chegada você foi um jogador que sempre chamou atenção. Não só pela bola, né? Que a gente sabe que você tem, já fez até cinco gols com a camisa do Atlético. Mas pelo seu visual. Chama atenção muito. Tem muita gente que já anda com a tesoura na mão, querendo cortar seu cabelo. Por que você deixa essa cabeleira toda? Ah, acho que é estilo, cara. Eu acho que é um estilo que eu vinha já querendo mostrar já há muito tempo. E eu tenho uma história bacana desse cabelo, que até meu primo participou dessa história. Que a gente tinha mania de... O cabelo cresceu um pouquinho e já queria cortar. Ficava agoniado. Coçava. Eu e ele. Pegava assim e ia no salão e cortava. Aí uma vez eu cheguei para ele e falei, pô, Tiago, estou doido para deixar o cabelo crescer, cara. Aí ele, pô, também vou deixar. Falei, então vamos deixar então. É a primeira vez que começamos a deixar, começamos a deixar. Quando ficou mais ou menos na metade desse aqui. Aí, ah, vamos cortar. Tá feio. Cortamos. Aí careca de novo. Aí da segunda vez, deixamos, deixamos, deixamos. O cabelo ficou grande. Ele pegou e cortou o dele. Sem eu saber. Ele pegou, foi no salão e cortou. E eu, depois que eu fui ver, eu falei, caraca, o que tu fez, cara? Ah, cortei. Tava muito estranho. E eu continuei. Fui deixando. Aí, depois também ele se arrumou de deixar também. Ficou, cabelo grande. E eu estou aí com o meu cabelo até hoje. Agora, você, você acha que é bonito? Ah, eu acho, cara. Eu acho que eu tenho que achar que é bonito, né? E eu acho que tem gente também que acha. Mas tem muita gente que não acha. Mas o que importa é eu. Eu gostar do meu visual. Isso está fazendo bem para mim. Então, isso que importa. Olha aqui. Eu estou meio careca. Eu acho que deu para perceber. Então, para combinar essa entrevista, eu não poderia deixar você na mão. Eu tenho que ter, pelo menos, ser parecido um pouquinho. Então, eu fiz questão. Vem, Caio Wilson. Acompanhe aqui. Fiz questão de adquirir um presentinho até para você depois. Está aqui. Segura aqui esse microfone. Segura aí um presentinho para você. E vou acompanhar nessa entrevista para que a gente possa ter o mesmo rendimento. Talvez dentro de campo eu não tenha o mesmo rendimento. Mas está aqui fora. Você me ajuda aqui porque eu, sinceramente, estou bonito. Está legal? Como é que está aí? Está no mesmo nível? Está. Acho que o meu é melhor que o seu. É, está mais macio. Está mais macio do que o meu. Está melhor? Acho que o meu está... Eu sei de ver aí. Macio, enroladinho. Está melhor mesmo. O seu está mais durinho. O seu está mais durinho porque está ressecado, né? Eu estava assistindo o filme, estava deitado aqui e ressecou um pouquinho. Como é que está aí, galera do Mais Esportes? Está bonito? Estilo William Barbie. Aliás, essa peruca tem sido comercializada muito porque você atrai a criançada, a garotada, o torcedor do Atlético. O pessoal compra bastante essa peruca e vai para o estádio, né? É, acho que isso veio... Da vez que eu lembro que começaram a vender uma peruca foi quando eu jogava no Novo Iguaçu, a estreia do Ronaldinho Gaúcho, no Flamengo. Aí eles botaram o jogo Flamengo e Novo Iguaçu no Engenho. Aí, nesse dia, um patrocinador do Novo Iguaçu, eles fizeram peruca laranja para falar que era o meu estilo e o do Cortez. O Cortez também jogava comigo. Então, desde esse dia também, quando eu fui para o Vasco, aí começou a vender também. Eu comecei a me destacar no Vasco e aí vendia peruca. As pessoas iam para os jogos de peruca. Muitos iam lá nos treinamentos com a peruca e isso foi ficando minha marca. Por isso que eu não corto. Agora eu deixo o cabelo aí. Vamos ver até onde vai. Quanto é que você gasta por mês nesse cabelo, senhor? Ah, não é muito não. É pouco. Dá aí uns 50 reais. Tranquilo, é pouquinho, porque não precisa muita coisa. Você tem que comprar só shampoo, condicionador e creme. E sempre estar mantendo o creme para ele não ficar muito ressecado. E agora, bonito ou não, você teve sorte de ter casado já, né? Pô, graças a Deus, né? Ainda arrumei uma bela mulher. A sorte foi essa. Muitos falam que é porque eu jogo bola, mas não é não. Eu acho que é amor mesmo, porque a gente se conheceu e é uma história muito boa nossa. Começou de uma coisa que eu conheci a mãe dela primeiro, num jogo do Vasco. A mãe dela era torcedor vascaíno doente. E eu conheci a mãe dela. Nisso a gente foi se conhecendo pelo Facebook. E começamos a conversar, fomos virando amigos. Isso foi chegando. Aconteceu que a gente começou a namorar e estamos aí até hoje, já um ano e alguns meses, já. Como é que ela chama? Thaís. Tá certo. William, foi um prazer aço ter vindo aqui à sua residência e conhecer um pouco da sua intimidade. Você que é um cara gente fina, um cara boa praça. E acima de tudo, sabe jogar bola. Que não adianta ser só gente fina e não saber jogar bola, né? E você é um cara que demonstrou com essa camisa do Atlético muita intimidade com o futebol. Estamos torcendo agora no Campeonato Brasileiro. Tá chegando aí o Palmeiras. Que você tenha muito sucesso. E que seja sempre esse cara gente fina, simpático, que a galera possa apreciar ainda mais seu futebol. Nada. Obrigado a vocês aí por ter dado a oportunidade de ter vindo aqui na minha casa conhecer mais um pouco do William Barber. Fico feliz em estar podendo ajudar o Atlético e estar podendo passar o carinho que eu tenho pra torcida e pro povo goiano. Isso é muito importante. Então eu me sinto um cara que muitas pessoas se espelham em mim. Muitas pessoas jovens que estão começando no futebol. Eu não sou muito conhecido, mas um pouquinho que eu mostrei no Vasco, um pouquinho que eu venho mostrando no Atlético. Eu acho que juntando dá pras pessoas se espelhar muito bem em mim. E eu vou estar sempre buscando o meu melhor pra ser essa pessoa que todo mundo vê que é o William Barber. Uma pessoa alegre, uma pessoa gente boa. Gosto a ajudar as pessoas. Tenho muito a agradecer aí. Obrigado a vocês mesmo. Aí, vamos embora então. Eu, o Cabeleira 1 e o Cabeleira 2. Ou melhor, inverte. Cabeleira 1 e o Cabeleira 2. Estamos nos despedindo dessa matéria super especial aqui no Mais Esportes. Valeu, galera!